7 horas e 5 minutos a coleta seletiva em Palmas foi planejada em algumas quadras da cidade há dois anos, mas não evoluiu e alguns projetos ainda não saíram do papel. Esse ecoponto funciona na frente da empresa, próximo à calçada. Atende não só os funcionários da construtora, mas também quem passa pela avenida. Essa estrutura foi montada para servir de coleta de materiais recicláveis. Tudo o que é juntado é doado para uma entidade de recuperação de dependentes químicos. A ideia surgiu, partiu de colaboradores nossos a partir do momento que a gente viu que a construção civil estava gerando muito resíduo e esses resíduos poderiam ser melhor aproveitados. Então a gente tentou aproveitar esses resíduos, destinando eles, os resíduos que são reciclados, para uma instituição que desenvolve algum trabalho social. Essa cooperativa de catadores de materiais recicláveis em Palmas recebe plásticos, papéis, alumínios e outros itens para revender a outros estados. Mas o local não funciona de forma adequada. Para gerar renda aos catadores, muitas mudanças precisam ser feitas. A começar pelo galpão, que foi construído pela prefeitura e financiado pelo Banco do Brasil. A obra não foi finalizada. Hoje a cooperativa alega ser pressionada pela vigilância sanitária. Os municípios têm em mãos a lei 12.305, que equipe as cooperativas e estruturas físicas de galpões para que a gente tenha estabilidade. E não precisa estar nessa situação pendiosa. Hoje, por exemplo, nós estamos sendo pressionados pela vigilância sanitária, porque o nosso galpão é incompatível com a colocação dos materiais. E com isso, se a gente colocar os materiais recicláveis dentro do galpão, nós temos que trabalhar no sol. A secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Palmas, Germana Pires, disse que já existe um projeto em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para viabilizar a estrutura das cooperativas de catadores. De fato, teve esse problema na implantação do projeto deles. E a gente vem orientando para que eles se regularizem urbanisticamente e ambientalmente. A gente dá esse suporte e, obviamente, a gente sabe que uma cooperativa não é exatamente como uma empresa. Ela tem um trabalho que é social, ela tem uma dificuldade muito maior na sua implantação. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também tem um trabalho junto com as cooperativas, que é um trabalho de organização institucional. A Prefeitura iniciou há dois anos um projeto piloto em duas quadras de Palmas para incentivar a coleta seletiva. Mas o projeto não evoluiu. O município pensa em expandir essa iniciativa, mas ainda não existe nada concreto. Hoje, para a gente, economicamente, é inviável a aplicação no município inteiro. A gente tem uma cidade extremamente esparça, com uma densidade muito baixa, é uma população pequena para uma cidade muito grande, o que nos dá um alto custo de aplicação do projeto no município inteiro. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego de Palmas esclareceu também que o apoio às cooperativas de catadores se dá por meio do programa Desenvolve Palmas, cujo objetivo é implementar ações integradas de economia solidária. A Secretaria informou também que o projeto é executado em conjunto com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Governo Federal.